Fala Fenômeno Azul, Saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão mais uma vez fazendo um vídeo para vocês ainda não muito bem, então ainda gripado com essa virose, enfim mas vamos lá para fazer o último vídeo, talvez antes do Natal, não sei se vou estar conseguindo fazer amanhã já que hoje foi o último treino, antes do Natal, enfim trazer esse vídeo para vocês mesmo nessas condições que não são as ideais então vamos lá galera, vamos começar falando sobre a questão da definição da pré-temporada há uns vídeos atrás eu falei sobre essa questão da pré-temporada que o Remo ia definir ainda se ia fazer um jogo ou outro, enfim, outros jogos no interior do estado mas já foi batido o martelo de que o Remo vai sim fazer a pré-temporada em Belém, tá? essa pré-temporada vai ser em Belém devido a estrutura que o Remo tem hoje de CT e de Baenão inclusive o executivo Tiago Gasparino falou sobre o assunto, ele disse o seguinte a decisão foi da diretoria juntamente com a comissão técnica para otimizar o nosso espaço hoje a estrutura do clube atende todas as demandas de uma pré-temporada temos academia, fisioterapia, refeitório, campo, agora vamos seguir o trabalho que temos grandes competições pela frente para conquistar os nossos objetivos essas foram as palavras do Tiago Gasparino ao justificar a decisão do Clube do Remo que na minha opinião foi a decisão mais acertada de ficar sim em Belém para fazer a sua pré-temporada uma vez que o Remo tem as dependências do Baenão e tem também o CT e o CT passou por uma reforma no gramado, assim como o Baenão também então está aí em condições para que haja essa pré-temporada aqui em Belém mesmo sem precisar se desgastar fazendo viagens longas, assim, enfrentando essas estradas nossas que não são as mais adequadas para poder fazer jogos e aí desgastar mais ainda os nossos atletas então, uma decisão muito acertada, o Leão fica em Belém para essa pré-temporada e seguimos em frente, tá galera? Neste Natal, qual pedido você faria para o ano de 2023? A gente sempre pede, né, saúde e muita paz, é o que eu peço a gente precisa dessas duas questões, saúde e paz para sobreviver e se eu tivesse que fazer um pedido especial é que a gente, aqui junto com a nossa torcida do Clube do Remo, a gente consiga os nossos objetivos se eu pudesse pedir um presente para o Papai Noel, eu pediria o acesso da Série C para a Série B e seria o meu maior presente em 2023, mas a gente tem etapas a cumprir ainda temos estaduais, Copa Verde, Copa do Brasil, para que a gente possa chegar forte nessa competição que para mim é a principal da temporada que é a Série C a gente precisa ir bem nas outras três competições mas a gente tem que só ter um momento de agradecimento a Deus por estar com saúde, eu estou junto com a minha família aqui está empregado num grande clube e aproveito a oportunidade para agradecer ao presidente a toda a diretoria e a toda a Nação Azulina por esse presente ter me dado terceiro treinador do Remo na temporada de 2023 eu que ganhei o presente e é com esse pedido do técnico Marcelo Cabo falando aí que se ele fosse pedir um presente de Natal que seria o acesso do Leão Azul à Série B é com esse pedido que a gente vai falar agora, nesse momento sobre o último treino que aconteceu hoje no Bampará Baenão hoje aconteceu o último treino antes do Natal no Bampará Baenão e o técnico avaliou esse treino de uma forma muito boa disse que a equipe está muito boa veio numa condição física excelente para poder começar os trabalhos tanto que o foco agora, nesses primeiros dez dias foi na parte física, mas que eles não tiveram tanto problema assim por conta da condição como os atletas chegaram o que isso, né, isso aí já mostra uma mudança em relação à chegada dos últimos atletas que vieram para o clube do Remo mas que, apesar de ter sido o foco a parte física mas que ele já iniciou também uma questão tática enfim, ele já conseguiu implantar um pouco do que ele espera taticamente falando e tecnicamente falando para os atletas que, inclusive, agora, nesse momento ele priorizou o setor defensivo para quê? para poder trabalhar os blocos os blocos no futebol moderno de hoje eles são trabalhados da defesa para o ataque e não o inverso então, se você quer trabalhar com blocos mais ajustados e compactados você começa a trabalhar da defesa para o ataque e foi isso que ele fez nesse momento então, que realmente venha trazer muita sorte que venha trazer muitos resultados ele fala sobre as quatro competições que o Remo tem que entrar de cabeça e é isso que ele espera entrar de cabeça nas quatro competições então, que isso possa realmente ocorrer e que o Leão Azul possa aí disputar tudo o que precisa e que possa ganhar a maioria dos títulos que vai disputar agora nessa temporada de 2023 beleza? agora, pessoal, deixa eu falar sobre a tabela do Paraense de 2023 a Federação Paraense de Futebol liberou uma tabela inicial contendo aí as quatro primeiras rodadas dos times que vão disputar o Campeonato Paraense e as quatro primeiras rodadas do Remo são Remo Independente no dia 21 de janeiro às 17h no Banpará Baenão lembrando que no dia 15 vai haver um Amistoso do Leão também no Banpará Baenão que eu já falei pra vocês aqui no canal o segundo jogo vai ser São Francisco e Clube do Remo no dia 29 do 1 às 15h30 no Ipicho não, tá? no dia 4 do 2 vai haver Águia e Remo às 16h no Zinho de Oliveira e o quarto jogo, né? a quarta rodada aí do Clube do Remo será Remo e Cametá no dia 12 do 2 às 17h no Banpará Baenão então esses são os quatro primeiros jogos que a Federação Paraense de Futebol liberou, tá? em relação à sua tabela lembrando que os outros jogos serão verificados com relação a ajuste de data e hora porque os times, né? alguns times como por exemplo o Leão Azul vão disputar aí outras competições como a Copa Verde e a Copa do Brasil além do Campeonato Brasileiro da Série C então isso aí vai ser ajustado e vai ser liberado, né? essas atualizações serão liberadas aí em relação a essas novas datas do Campeonato Paraense, tá? então esses são os quatro primeiros confrontos do Leão Azul no Parazão 2023 e que venha mais um título pro Leão Azul Leão Azul que é o atual campeão que venha mais um título pro Leão, tá? e pra gente encerrar deixa eu falar pra vocês sobre os possíveis adversários do Clube do Remo na Copa do Brasil 2023 lembrando que o Leão Azul ele vai começar desde a primeira rodada, tá? da Copa do Brasil e ele caiu aí no Grupo C e ele tem alguns adversários já pré-definidos, digamos assim é lógico que isso vai pra sorteio um sorteio que deve acontecer agora em janeiro ainda, tá? deve acontecer esse sorteio da Copa do Brasil pra definir de fato quem vai ser o adversário do Leão Azul nessa primeira rodada já da Copa do Brasil lembrando que é uma rodada única que é um jogo único e que o Leão Azul precisa aí passar por esse adversário pra poder chegar cada vez mais longe na competição e eu já falei pra vocês também a respeito do reajuste de cotas que houve nessa competição de 50% então o Leão Azul já iniciando, né? na primeira rodada já pode receber aí cerca de um milhão de reais por essa participação, tá? então os possíveis adversários do Leão Azul na Copa do Brasil serão o São Bernardo de São Paulo o Vitória do Espírito Santo o Nova Mutum do Mato Grosso o Pacajus do Ceará o Tum Tum do Maranhão o Calcaia do Ceará o Real Desportivo de Roraima aliás de Rondônia e o Maringá do Paraná esses são os possíveis adversários do Clube do Remo na primeira rodada da Copa do Brasil 2023 então assim que a gente tiver o sorteio é lógico que eu vou trazer aqui pra vocês a confirmação de quem o Leão Azul vai enfrentar na Copa do Brasil beleza? é isso gente eu vou ficando por aqui um pouquinho mais de informações pra vocês e de atualizações pra vocês em relação ao nosso Leão Azul de Antônio Baena o Rei da Amazônia sempre que tivermos novas atualizações novas informações eu vou trazer aqui pra vocês beleza? gente muito 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 obrigado de verdade por todos vocês muito obrigado pelo carinho pelo apoio muito obrigado por tudo peço que você que tá aqui no vídeo que ainda não é inscrito que você se inscreva no canal que acione o sino da notificação e que deixe aquele like no vídeo que é muito importante não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo pra ajudar o meu poderoso Leão a crescer cada vez mais tá? muito obrigado de verdade lembrando que todos os vídeos aqui do canal tem a parceria da Bet Nacional que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil onde você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais tudo de forma rápida fácil sem sair de casa tudo via Pix com retirada imediata não perde tempo depois do vídeo agora vai aqui na descrição clica no link faz o seu cadastro coloca o código de afiliado meu poderoso Leão começa a fazer as suas apostas e garantir a grana extra ainda agora pra 2022 galera Bet Nacional gente aqui dá jogo valeu galera eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês e se a gente não conseguir fazer mais um vídeo um feliz Natal a todos vocês que seja um Natal de muita paz de muita alegria de muita harmonia e de muito amor pra você e pra sua família inteira beleza valeu um grande abraço fui